E aí Agora Chega bem a equipe do Ceará Desviou, mete a cabeça o Maurício Remotiu o Vincardinho Saiu da área, voltou pro Juninho Aí o Ricardinho de calcanhar Pra quebrar a marcação Ricardinho pra bola Ricardinho cruzou Primeira trave, espalda Tem que ser muito falta pra ele marcar E ele muitas vezes acerta Nessa Vem Ricardinho Ricardinho de pé direito Saltando o fato de hoje Pra essa semifinal O Ceará usar sua força máxima Algo que não fez em todos os jogos Do campeonato estadual Olha o Richardson, rolou no meio Ricardinho Fica no chão, a jogada segue Tome lançamento Vai correndo e vai chegar 10 gols Incrível né Tivemos a substituição aí Não é isso? A confirmação né Do que eu tinha adiantado Gol pra Scoutinho Entrando no lugar Ainda possam buscar o seu gol Agora a chance é do Ceará Vem a cobrança do Ricardinho Pra área Arthur tentou A troca de passes Do time do Ceará Que vai pacientemente Tentando ir com o Ricardinho Flutuando toda hora Agora caindo Vai levantar É pro Ricardinho Nas costas do Dadá Fez o cruzamento Vai embora o Bozão Ricardinho O Itafinta ali do Celsinho O lançamento é Estão ali do meio do gol Lá vem Ricardinho Gol Pio Pro Ricardinho Com o tapa já Saiu da marcação Cola nele lá É o primeiro tempo Aqui em Curitiba Ih Zé Ivaldo engrossou Perdeu pro Ricardinho Arthur Richardson Olha o contra-ataque do Ceará Bola na ponta Pro Ricardinho O Leandro Carvalho Vem livre aqui Do outro lado A bola pra ele De pé esquerdo O pé de ganha danado Vem Ricardinho Vai arriscar de longe É o que ele faz Encheu o pé A bola entrou Eu acho que a bola entrou E o Bandeirinha Vai correndo pro meio Do gol É gol Bom, bem a jogada Elias grande jogada Chega a filme Pra fazer Bruno Melo cortando Ricardinho correu atrás Calcanhar pro B Vai levantar É pro Ricardinho Nas costas do Dadá Fez o cruzamento Ah Fugiu do contato Abriu o bolão Pro Ricardinho Levantou a cabeça Jogou na área Pro Elton Evaldo dá o combate Toda sobra com o Ceará Ricardinho Por cobertura Gol